Os imigrantes africanos que chegaram ao Maranhão no fim de semana dizem ter pago o equivalente a 5 mil reais cada um para fazer a viagem. Apesar de terem ficado à deriva e passado fome, hoje eles fizeram exames médicos e estão bem de saúde. As doações no ginásio no centro da capital não param de chegar. São roupas, calçados e alimentos. Tudo para os 25 imigrantes africanos resgatados na noite do último sábado, próximo ao município de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Mukhtar foi um dos que estavam na embarcação e disse que veio para trabalhar no Brasil. Aqui é o melhor para gente trabalhadora. A saída da embarcação aconteceu em Cabo Verde entre os dias 16 e 17 de abril. A previsão da viagem era de 30 dias até o Brasil. Os imigrantes eram do Senegal, Nigéria, Guiné, Serra Leoa e Cabo Verde. Durante toda a segunda-feira eles passaram por exames médicos. Inclusive os resultados já saíram mostrando que não possuem nenhuma doença. Cinco deles também prestaram depoimentos na Polícia Federal contando como tudo aconteceu. Dois brasileiros foram presos suspeitos de serem coiotes por facilitar a entrada ilegal dos imigrantes. A embarcação que trouxe os africanos tem registro no Haiti. Cada um teria pago aos brasileiros mil euros, o equivalente a cinco mil reais. Os imigrantes contaram que o mastro quebrou depois de dez dias de viagem e ficaram à deriva sem comida. Um mês, três dias no barco. Falta chocos no barco. Fica muito mal no barco.